Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Plano B, oferecido ao Flamengo, Cavani se torna alvo de outro time da elite do futebol brasileiro. Cavani segue sendo tema no futebol brasileiro. Na última semana, o nome do uruguaio apareceu ventilado a diversas equipes do país. Uma delas foi o Flamengo. Na última quarta-feira, o portal Flaweb contou que o astro teria sido oferecido ao rubro negro carioca, que acabou de fechar uma contratação direto da Argentina. De La Cruz, Cavani foi contratado pelo Boca Juniors nesta última janela de transferências como grande esperança da equipe para a reta final da Libertadores, competição a qual o time argentino foi vice-campeão. Entretanto, as primeiras partidas de Edinson pela Bombonera não foram suficientes para agradar a todos os torcedores. O atleta já vem sendo alvo de algumas críticas. Desta forma, começou-se a ventilar uma transferência ao Brasil. Quem está de olho é o Palmeiras, que conforme repercutido no portal do Palmeiras, avalia uma investida no atleta. O jornalista conta que ele foi oferecido ao Palmeiras e despertou interesse, apesar de não ser unanimidade. Por outro lado, vale relembrar também que na última semana, conforme repercutido pelo G, o irmão e empresário de Cavani indicou que o uruguaio irá cumprir o contrato na Bombonera. E você torcedor, o que acha de Cavani no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.